Na tarde de ontem, agentes da Polícia Federal, da Delegacia de Marabá, realizaram a operação Águas Turvas com o objetivo de combater um garimpo ilegal de exploração de ouro no município de Canaã dos Carajás. Durante a operação, foram destruídas escavadeiras, motores estacionários e mil litros de combustível, dando um prejuízo de mais de 2 milhões e 500 mil reais para os criminosos, além da apreensão de uma arma de fogo. A operação contou com o apoio da Força Nacional de Segurança e também houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no âmbito de um inquérito policial que investiga os responsáveis por crimes ambientais, pela extração ilegal de minérios e também associação criminosa, entre outros crimes. E as investigações seguem em andamento. Vale ressaltar que essa região, onde aconteceu a operação Águas Turvas, fica na área por onde passa o rio Parauapebas e já foi alvo de outras operações da Polícia Federal. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio.